Essa semana que passou, e a outra, nós tivemos notícia de que o Papa Francisco esteve em Ur dos Caldeus, fez uma celebração ecumênica para os judeus, os muçulmanos e também para os cristãos. E esse lugar, o cenário onde foi celebrada essa reunião, essa declaração política e religiosa, tinha no fundo do cenário, tinha no fundo os igurates. Um igurate, eu tinha falado para vocês desde quando falamos de romanos na civilização pós-dilúvio, um igurate, era um templo da antiguidade para adoração a Deus. E ele geralmente é feito de alguns patamares, e o último patamar, ele chama como a porta dos céus. É a porta, é a chegada aos céus. E ali é para adoração a deuses, adoração a ídolos. Então, é um sinal de afastamento do Deus verdadeiro. A civilização antiga já acabou sob influência de Nimrod, abandonando a Deus como seu único Deus, e adorando a ídolos, adorando aos deuses. Eles consideram principalmente os astros, as estrelas. Bom, então, nós estamos vendo que a grande Babilônia está se formando na sua conclusão, como a nuvem que vai se formando, e Deus vai tratar com a grande Babilônia, Apocalipse 17 a 20, e no final, Apocalipse capítulos 21 e 22, tratará da visão da nova Jerusalém. Então, o livro de Apocalipse todo trata de quatro visões. A primeira visão é Cristo na sua humanidade, cuidando das igrejas como sumo sacerdote. A segunda grande visão é a visão do que vai acontecer com o mundo. O destino do mundo vai desde capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 16. E a terceira grande visão, como Deus vai tratar com a grande Babilônia, capítulo 17 até capítulo 20, e a visão da nova Jerusalém, novo céu, nova terra, são os últimos dois, capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse. Bom, aqui também, em mais uma informação, Apocalipse 1, versículo 19, aqui ele fala, escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas coisas, depois destas, tá? Então, aqui tem três etapas. A primeira etapa, o que João precisava relatar para a igreja, para nós, primeiro as coisas que ele viu. Então, o versículo 11 do capítulo 1 ainda diz assim, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda a sete igrejas. Então, o que João viu, né, o que João viu, ele viu, ele viu de Apocalipse versículo 1, capítulo 1, de versículo 9, né, até versículo 20, quer dizer, então, o João, ele viu, ele viu a visão, né, dos sete candeeiros de ouro, e no meio dos sete candeeiros de ouro, estava um filho do homem, com veste de um sumo sacerdote, andando no meio dos sete candeeiros de ouro, tá? Então, essa visão é a visão do que João viu, João viu essa visão, né, do sumo sacerdote. E do que as coisas que são, que são as coisas que são, e a partir do capítulo 2 de Apocalipse, são a situação das sete igrejas, tá? Então, são as coisas que são, vai desde capítulo 2 e capítulo 3. Os dois capítulos aqui falam das coisas que são, realmente a igreja faz parte das coisas que são, estão acontecendo. Nós estamos vivendo, a igreja ainda não terminou a sua era, a era da igreja está acontecendo. Então, as coisas que João viu, é quando ele subiu, viu, né, a visão dos sete candelabros, e viu também a visão do sumo sacerdote, Jesus como filho do homem, andando e cuidando das igrejas. E as coisas que são, são as sete igrejas, que é, a história da igreja está em andamento. E as coisas que serão, acontecerão depois destas, né, que é onde acontecer depois destas, que são, são exatamente as coisas que vão, a partir do capítulo 4, até o final do livro de Apocalipse, serão as coisas que irão acontecer. É por isso que Deus quer nos abrir esse livro no tempo final, tá bom? Então, vamos rapidamente para o que João viu, tá? Versículo 9, diz assim, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Primeiro, eu quero dizer que João, ele não é alguém hierarquicamente superior a nós, tá? Na Bíblia não existe hierarquia na igreja. Ele foi o enviado de Deus, ele é o profeta de Deus para nos falar aquilo que Deus demonstrou de revelação. Mas ele é um irmão nosso, sabe? Isso é importante, porque no final do primeiro século, já se começou a disputa pela posição, né? O bispado já começou a começar, já no início do segundo século, e assim por diante, e começou a haver nicolaísmo, hierarquia na igreja. Mas assim, João faz questão de mostrar, eu sou emissário, eu sou apenas o canal pelo qual Deus está abrindo essa revelação para vocês, eu sou irmão vosso, eu sou irmão de vocês, eu sou um companheiro na tribulação. Então, a igreja está aqui na terra, irmãos, ela vive debaixo de uma tribulação, principalmente quem quer gerar o filho varão. Quem quer viver confortavelmente aqui na terra, não se preocupando com a vontade de Deus, talvez não viva no meio da tribulação, e os seus sofrimentos são sofrimentos inerentes de qualquer homem. Mas não a tribulação aqui referida, a tribulação aqui é para gerar igreja, gerar vencedores. Então, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino, estamos aqui, irmãos, muita gente não está preocupada, muitos cristãos não estão preocupados com o reino, mas nós estamos preocupados com o reino. Então, João era esse companheiro no reino, e nós somos seus companheiros no reino, e nós somos companheiros uns dos outros no reino. Nós estamos na realidade do reino dos céus, e nós queremos estabelecer o reino de Deus aqui, na manifestação do reino dos céus, aqui na terra, que é o milênio. E também na perseverança em Jesus, essa palavra é muito especial, perseverança em Jesus, perseverança em Jesus é o sofrimento para gerar esse reino, para produzir esse reino. Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, ele viu as pessoas aqui como ovelhas sem pastor, ele se compadeceu-se delas, e ele começou a pregar o reino do céu, começou a curar as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidades. Quer dizer, então, Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, já para um trabalho de perseverança, porque ele sabia que daí para frente só encontrava dificuldades, os judeus começaram a persegui-lo, Satanás usava todas as circunstâncias para tentar impedir a pregação do evangelho do reino. Queridos irmãos, hoje acontece a mesma coisa. No sábado, eu conversei com os co-portores do PAC, lá em São Paulo, Osasco, eles estão com poucas pessoas para aperfeiçoar a semana passada, mas eles mesmos encontram muitas dificuldades entre eles mesmos. Às vezes eles mesmos se veem por falta de companheirismo, cada um quer trabalhar sozinho e começa a dar tudo errado. Então, eu disse para eles o seguinte, nós precisamos passar pela perseverança de Jesus, perseverança em Jesus, que é para gerar o reino, para gerar a igreja. Então, não é fácil, queridos irmãos, vocês não sabem, nossos co-portores na rua, além de enfrentar pandemia, perigo de contaminação, nossos co-portores estão na rua, eles enfrentam toda sorte de hostilidade. Porque esse mundo, com o seu sistema formado, é contra a pregação do evangelho do reino. Tudo que há no mundo, eu li para eles, João 17, que Jesus disse assim, disse, orava para o Pai, Pai, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Por isso, irmãos, nós temos que ter essa mente clara, se você e eu somos bem recebidos do mundo, abraçados pelo mundo, nós já pertencemos ao mundo. Mas se nós queremos lutar pelo reino, nós não seremos bem recebidos do mundo, porque o mundo, nós não somos do mundo como o Senhor não é do mundo. Então, ele fala assim, Jesus falou para o Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós não pedimos tirar do mundo, porque eles precisam ir ao mundo, mesmo com hostilidade e tudo, eles precisam ir ao mundo para resgatar as almas e deixar nas mãos das pessoas livros que pregam o evangelho do reino. Eles precisam, através de uma oração, conectar as pessoas com Deus, aliviar de toda a angústia, toda a carga emocional que as pessoas estão na rua, debaixo do império das trevas. Então, o mundo não é o nosso lar. O mundo não é o lugar que vai nos receber bem. O mundo é lugar de muita hostilidade para quem quer pregar o evangelho do reino. Mas, graças a Deus, o Senhor tem preparado as pessoas. O mundo não recebe você bem se você quer pregar o evangelho do reino, mas as pessoas preparadas pelo Espírito choram quando você leva a Deus para essas pessoas. Essas pessoas reconhecem que Deus enviou você para libertá-las da prisão do momento, da situação em que está, ou problema de falta de emprego, problema no casamento, problema de doença na família, problema de morte, etc, etc. muitas situações e as pessoas são o alvo do nosso trabalho. Nós não somos do mundo, o mundo não vai nos receber bem, mas as pessoas que o Espírito preparar vão nos receber super bem, vão nos abraçar. Por isso, amados irmãos, esse é o nosso consolo, essa é a nossa alegria. Nós não saímos para fazer comportagem por dinheiro, mas nós somos bem supridos pelo dinheiro, os comportores dinâmicos, graças a Deus. Mas, irmãos, o foco não é dinheiro, o foco são as pessoas, o foco é salvar as pessoas dessa situação toda. Por isso, graças a Deus, a perseverança em Jesus, todo aquele que quer lutar pelo reino, vai ter que passar. Então, ele falou assim, eu me achei na ilha chamada Pátimo, eu fui exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o mundo não vai nos receber bem, o mundo vai nos exilar por causa da palavra de Deus que pregamos e por causa do testemunho de Jesus, que é a igreja. E achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta e para ver essa visão, eu e você precisamos estar no espírito e no dia do Senhor, naquele tempo, o dia do Senhor já é o primeiro dia da semana. E essa voz dizia, o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Viladélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, eu vi sete candeeiros de ouro. Sete candeeiros de ouro são as sete igrejas. As sete igrejas são as sete candeeiros de Deus aqui na terra com lâmpadas acesas brilhando na noite, na noite tenebrosa, na noite de trevas. O mundo está vivendo em trevas. As pessoas que os corpultores saem nas ruas para pregar o evangelho, fazer uma oração, estão vivendo em trevas, estão a esbo, não sabem para onde vai, estão sem direção, angustiadas, todas exaustas, aflitas, mas a igreja brilha na noite. Nós somos esses candeeiros que brilham na noite. é uma esperança para as pessoas que estão vivendo no meio das trevas. E nós somos o testemunho de Jesus. Brilhamos aqui.